Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado então a atualização da nova temporada Mas lembrando que os servidores ainda não estão online, possivelmente a nova temporada só vai ficar disponível de fato Por volta das 5 horas da manhã, só que é claro, como a atualização já foi lançada Já tem rolando vazamentos bem importantes aí na comunidade E já quero adiantar que esse vídeo aqui vai ter spoilers, sim, muitos spoilers aí da temporada 6 Então se você não quer tomar nenhum spoiler a respeito da nova temporada que vai ser liberada daqui a algumas horas Eu recomendo que você não assista esse vídeo Eu só estou passando todos os vazamentos aqui para vocês, afinal é o meu trabalho, é o meu canal fazer isso Então se você não quiser tomar spoiler, com certeza esse vídeo não é para você Mas se você é aquele cara que não se aguenta e quer saber já todas as novidades Eu vou então começar falando dos novos itens Olhem só, de acordo então com vazamentos, muitos novos itens vão ser lançados nessa temporada 6 Indicando que sim, tem muita coisa nova chegando no jogo Olhem só, olhem a quantidade de armas novas que foram vazadas Vai ter então, um arco de onda de choque mecânico, um arco explosivo mecânico, um arco primordial de fedor, um rifle primordial, um arco mecânico Itens que você pode criar com ossos de animais Isso aqui achei muito louco Vai ter frango né, que vai ser o próprio animal, então você vai notar alguns animais ao longo dessas listas né, que pelo jeito a gente vai poder encontrar no mapa E quem sabe matar tá ligado, pra poder criar armas com os ossos dele, como eu acabei de falar pra vocês Itens que você pode criar com peças mecânicas Então a gente vai ter pelo jeito um sistema de criação de armas aí no mapa, um negócio muito louco Eu quero ver né, como que isso vai funcionar Arco improvisado, um sapo também vai ter Pistola primordial, arco primordial Peixe fedorento né, esse aqui já tinha sido vazado e vai ser lançado então Agora nessa nova temporada Manto de caçador E agora né, o resto aí dos itens vazados Rifle improvisado Espingarda primordial Vai ter também lobos aí espalhados no mapa né Isso aqui já tinha sido vazado, apareceu no próprio teaser Aí anunciado pela Epic Games Então vão ter de fato né, alguns animais Eu quero ver se eles vão nos atacar também, acredito que sim, tá ligado Eu acho que o lobo por exemplo, pode causar um bom dano aí na gente né Vão ver como que vai ser esses novos animais no mapa Itens de carne Pump Shotgun Bom, a Pump né, não é uma nova arma Então eu não sei se essas duas listas São de todas as novas armas Ou de todos os itens que estarão no jogo Eu acredito que são de todos os itens do jogo, tá Então pelo jeito vai mudar toda a loot pool do Fortnite Praticamente nessa temporada 6 Um negócio com certeza que indica né Que essa temporada vai ter muita coisa nova Então tá aí né, confirmadíssimo Quase que a Pump vai voltar no jogo nessa temporada né Vai sair do cofre Mas claro né, que por enquanto nada 100% confirmado Vão ver né, se de fato ela vai voltar agora no primeiro dia Aí da temporada 6 Vai ter também um novo tipo de peixe Espingarda Improvisada SMG Improvisada Esses itens aqui improvisados eu acredito né Que vão ser aí digamos que dessa fabricação né Criação de armas com ossos de animais Ou também né, quem sabe com itens mecânicos Como eu falei antes para vocês SMG Primordial Javali né, também vai ser um animal no mapa Spire Guardian Que eu não faço a menor ideia do que significa Itens que você pode criar também né Com sacos de fedor, alguma coisa assim Não entendi muito bem Mas eu vou poder criar itens com diversas formas Aí no jogo né, um negócio que eu achei muito, muito louco Revolver Improvisado Revolver E também Arco de Chama Primordial E deu para notar também né Que vão ter vários tipos de arcos Aí no mapa nessa temporada 6 Então tá aí né, todos os itens vazados Aí encontrados nos arquivos do jogo Já na liberação dessa atualização Como eu disse, não sei se vão ser todos os novos itens Ou se vai ser toda a loot pool dessa temporada 6 Mas deu para notar que já tem muita coisa nova Vão ter novos animais Vai ter essa parada de fabricação de armas Que eu achei uma parada muito inovadora né Vamos ver se vai ser legal isso mesmo ou não Mas enfim né, tá aí então A questão dos itens do jogo Uma parada bem importante para ser comentado Então deixe embaixo nos comentários A sua primeira impressão a respeito desse vazamento Lembrando claro né Que não quer dizer que tudo isso foi vazado Já vai chegar no jogo no primeiro dia da temporada Tá ligado? Mesmo assim né, tudo isso como foi vazado É uma parada bem importante Para ser comentado aqui no canal Obviamente E agora então manos Vou falar do novo passe de batalha Das skins tá Do novo passe Esse aqui né Já é um vazamento um pouco mais Digamos que complicado né Porque muitas pessoas não querem saber de fato Somente do passe de batalha em si Então eu não coloquei na thumb nem do vídeo né Como deu para notar Para não estragar aí a surpresa da galera Então se você quer saber somente dos itens Não quer saber do passe de batalha Você pode fechar o vídeo agora né Se você quiser Mas enfim né Para quem quer saber então As skins do passe Cinco skins já foram vazadas Aí no Fortnite da Coreia Se eu não me engano tá Olhem só Como dá para ver na tela então Uma skin do passe de batalha Vai ser o próprio agente Jones Então né Finalmente a skin dele vai ser lançada no jogo E não vai ser a versão da skin Aquela de Eterno né Toda bonitinha Que estava aí no jogo Um bom tempo atrás Que a gente conhecia Vai ser pelo jeito A versão dele final né Como apareceu no último teaser ontem Aí anunciado Pela Epic Games Com todos os acessórios dos personagens Que ele trouxe no mapa Durante a temporada 5 tá Pode ser que a skin Tenha mais de um estilo Quem sabe vai ter o estilo dele De Eterno Todo bonitinho E também quem sabe Vai ter o estilo aí né Todo modificado Aí no teaser final Anunciado ontem por eles Mas o que importa então Se você gosta bastante Do agente Jones E finalmente A skin vai ser lançada E pelo jeito Vai fazer parte do novo passe E dá para ver também né Outras 4 skins Totalmente diferentes Uma que a gente tem certeza Que vai fazer parte do passe É aquele pintinho Tá ligado O pintinho amarelo Que ele apareceu também No segundo teaser Numa imagem dele Que todo mundo pensava Inclusive eu né Que era o canarinho O mascote da seleção brasileira Só que na verdade É um pintinho tá É diferente E dá para ver né Que ele tem detalhes aí De ovos de Páscoa né Aí na skin E dá para ver na tela Que já foi encontrada Uma versão né Diferente da imagem da skin ali Um pouco melhor Tá ligado A skin completa Então ele vai ter né Digamos que esse tema de Páscoa Afinal tem essa parada De ovo de Páscoa né Ao redor da skin Então uma skin É um pouco diferenciada Que vai ser lançada no passe Uma skin né Com essa pegada aí De zoeira né Assim como Miausco Bananão Peixoto Vamos ver se a galera Vai gostar também Ou não E a outra skin Que digamos que foi vazada No teaser também Foi aquela do canto direito Inferior Aquele personagem né Com o cabelo branco Não dá para ver muito bem O rosto da skin Mas eu acho né Que é uma skin masculina E ele tem alguns símbolos Ali da cor do cubo Kevin E esses símbolos Apareceram no teaser né Anunciado pela Epic E eu até tinha falado Para vocês Que poderia ser né A possível volta dos monstros Ou quem sabe Uma skin Que poderá ter os mesmos símbolos Aí dos monstros do cubo E pelo jeito É a segunda opção né Uma skin que vai ter esse símbolo E aparentemente né Só dá para ver o rosto do personagem Não dá para ver o corpo inteiro Mas mesmo assim Eu acho né Que vai ser uma skin Muito muito linda E a skin do lado esquerdo Dela também Pelo jeito Vai ser muito legal Essa skin feminina A Ana que está usando capuz Tem o olho Ali da cor do cubo Também parece né Um olho mais avermelhado Um cabelo também Bem diferenciado Então se você curte né Itens com esse tema Assim de magia né Vou dizer assim Essas duas skins Com certeza Você vai gostar bastante E a outra skin vazada Do canto esquerdo Superior Me parece né Seria a skin mais simples Entre essas cinco Uma skin feminina Só que eu não sei vocês Ela se parece demais Para mim pelo menos Com a Lara Croft Não tenho certeza Se é a Lara Croft ou não Era o Tomb Raider Mas mesmo assim Essa skin me lembrou bastante ela Mas então está aí Nessas cinco skins do passe Que foram vazadas Através do Fortnite Da Coreia tá Deixe nos comentários Se você gostou Da primeira impressão Das skins ou não Mas um lembrete A gente não consegue ver Através dessa imagem O corpo aí Das skins tá ligado Somente a skin do pintinho Foi vazada completa Como mostrei antes Para vocês E não dá para saber também Através dessa imagem Se as skins vão ter Novos estilos ou não Então quem sabe Aquela skin feminina Que eu acabei de falar Para vocês Vai ter né Bem mais de um estilo Ou a skin do Jones Ele pode ter mais de um estilo também E isso a gente só vai saber mesmo né Quando a próxima temporada For de fato liberada Para a gente poder jogar E um lembrete importante né Que geralmente os passes Tem sete skins E aqui né Foi vazada somente Cinco skins Então tem outras duas Que ainda não foram vazadas Para a gente tá Mesmo assim Deixe nos comentários Se você gostou Aí aparentemente Das skins do próximo passe Ou não ok Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe nos comentários Que você achou Das novidades Das primeiras novidades Aí da temporada 6 E claro né Fique ligado aqui no canal Porque hoje Ainda vão ter muitos vídeos Por aqui né Mostrando para vocês Tudo que tem de novo Aí no Fortnite Na temporada 6 Do capítulo 2 Então é isso Manos aquele Abraços e vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui